Sejam muito bem-vindos ao primeiro Receita na Mesa de 2018. Não só hoje, que eu quero que vocês tenham um dia maravilhoso, assim como um mês melhor ainda e um ano cheio, cheio, cheio de alegrias, paz e tudo mais que vocês precisam para ter uma vida bacana. Tá bom? É de coração que eu falo isso. O programa de hoje está muito, muito bacana. A gente vai ter aqui hoje uma lasanha de bacalhau. Dá para imaginar o que é isso? É absolutamente gostoso. Quem vai ensinar a gente a fazer é o chefe Aritesta. Tá tudo bom, meu querido? Tudo bem. Prazer enorme ter você aqui. Obrigado. Quanto tempo de culinária? Uns 18 anos, mais ou menos. Então não é uma coisa que nasceu com você. Você enveredou para esse lado, falou agora é por aqui que eu vou ser feliz, é isso? Eu montei, eu já fui executivo de venda, já fui gerente de vendas, cuidando sempre da área de produtos importados, né? E tinha vontade de montar um restaurante, aí montei o restaurante, aí criei uma casa de alimentos importados, aí a coisa foi evoluindo e eu olhava, contratei um chefe de cozinha, contratei dois, três e fui indo e fui aprendendo, né? Nunca fiz nenhum curso assim fora do Brasil, mas aqui fiz vários, né? E fui desenvolvendo receitas. Leio a receita, consigo às vezes mudar um pouco pra melhor. Essa aqui foi mudada também. Essa é uma receita que dá pra dizer que é tua ou é um aperfeiçoamento seu? Eu eliminei alguns itens que vai nesse, tanto você pode fazer o bacalhau às natas, tira a batata, ou você pode usar ele como creme branco, fazer lasanha, ou você pode pegar esse mesmo creme e colocar junto com o filé mignon grelhado, fica tudo gostoso, já testei todas essas receitas. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse mesmo princípio, pegar esse bacalhau aqui, que é o bacalhau do porto, né? Bacalhau desfiado, e nós vamos fazer o quê? Complementar esse creme branco, que é muito simples de ser feito. Nós vamos usar leite integral, queijo, aí você pode mudar o sabor que você quer do seu creme. É uma coisa que... Depende muito de gosto. Eu nunca vi nenhum livro alguém falar isso. Se você quiser colocar o gorgosola, você pode pôr o parmesão, você pode colocar o brie, você pode colocar o gouda, você pode colocar os três. Então pode fazer o que você quiser. Depende do seu paladar. Então eu escolhi hoje, por causa do bacalhau, por causa da textura, da acidez, o gorgosola, que ele vai quebrar um pouco o gosto do peixe. Vai ficar uma combinação gostosa e no final você vai ver o prato, vai ficar muito bonito. É muito fácil de fazer, muito bacana de fazer, serve várias pessoas ao mesmo tempo e a gente vai aprender a fazer passo a passo. Só que antes a gente vai ver uma matéria do Aquário de São Paulo, que aliás, para quem está com filhos de férias, como vários de todos nós, é simplesmente uma ideia bárbara. Dá uma olhada. Oi, gente. A gente está aqui no Aquário de São Paulo, o maior aquário da América Latina e o único temático, não é isso, Andressa? Isso. A gente vai conversar agora com a Andressa. Ela é bióloga e educadora ambiental. A gente vai começar com o aquário aqui, da Marginal Tietê, não é isso? Isso mesmo. Explica para a gente aí por que que chama Rio Tietê. Isso. Esse aquário aqui, ele mostra um pouco para a gente de como era o Rio Tietê antigamente, que ele ainda era limpo, ainda tínhamos muitos peixes, era possível nadar, tudo. E hoje, somente a nascente dele ainda é assim. É justamente para a gente mostrar para as crianças, para o público, que o nosso Rio Tietê era limpo, mas não é mais. Hoje, é só, realmente, a nascente dele que é limpa. Então, é para as pessoas tentarem entender também um pouco que a sujeira do Rio Tietê não provém só do esgoto. Às vezes, a gente não pensa que um papelzinho de bala pode fazer um grande estrago, né? Se pensar aí, se todos pensarem assim, né? Está bacana a existência de um lugar como esse, né? A importância que esse aquário tem, não só para São Paulo, mas para tudo, né? Com certeza. Com certeza. É importante também a gente mostrar o porquê da gente preservar, né? E ver que, às vezes, a gente não percebe tantos animais, né? A maioria dos animais que estão aqui, estão aqui porque foram encontrados machucados, perderam a mãe ainda quando era um filhote. Esse é um dos maiores aquários que tem aqui, não é isso? Isso. E o interessante é que tem um tubarão aqui. O tubarão é bravo ou não é? É só no filme, viu? Porque, na verdade, o que acontece? O tubarão não gosta de carne humana. Então, por que eles vêm morder a gente, então? Nessa pesca excessiva, está acabando com o alimento deles. Eles vão procurar peixe em outros lugares. Acabam encontrando com o banhista. Esse é o Nemo. Esse é o Nemo. Olha que bonitinho. Ele tem uma carinha de cachorro, né? Olha o olhinho. Uma coisa interessante. Aquário de São Paulo. Mas tem tucuri, iguana. Que aquário é esse? Explica pra gente. Isso, na verdade, é um jardim zoológico com o nome Aquário de São Paulo, né? Então, a gente vai encontrar diversas espécies, inclusive mamíferos. Então, não são só peixes, né? Você encontra de tudo, como essa iguana aqui. Eu não gosto de morcego, tá? Eu tenho medo. Mas não tem por que ter medo. Eles só comem fruta, inclusive isso que a gente viu. No filme, mostra ele chupando sangue. No filme, tem o que chupar sangue. São pouquíssimos. Tem o que chupar sangue, mas é sempre sangue de boi, sangue de cavalo. Agora a gente tá aqui vendo os pinguins. Então, ó, esse lugar é frio aqui, né? Deu pra perceber. Esses pinguins, eles são ali da Argentina, na região da Patagônia. Eles vivem por ali. Agora, apresenta esse moço bonito aí pra gente. Esse daqui é o Thunder, o lobo marinho aqui do aquário. E chama lobo marinho porque ele uiva, igual lobo. Então, ele uiva pra chamar atenção. Agora, ele é um mamífero, né? Isso, muita gente acha que é um peixe, mas ele é um mamífero, sim. E esse pedaço aqui? Quem tá aqui? Eu li ali que são os gigantes da Amazônia, é isso? Aqui é também um pouquinho da Amazônia, um pouquinho pra mostrar pra gente como seria a casa, né, de um ribeirinho, né, aquela pessoa que vive ali próximo dos rios. É mais ou menos isso. Queria te agradecer a atenção, o trabalho, te parabenizar aí por esse trabalho lindo feito com o meio ambiente. Eu gostei muito, aprendi bastante, espero que o pessoal aí de casa também tenha gostado. Eu que agradeço a visita, tô esperando aí o pessoal vir visitar a gente. Também é importante a gente falar, a gente já falou, mas é bom lembrar, né, que na verdade esses animais, eles têm um lugar certo, então não é bom a gente ter desses animais em casa, então a gente tem que ter um cuidar, tem que cuidar deles, mas eles lá no lugar deles. Adoro o mar, adoro o peixe, adoro aquário, sempre fui apaixonado por aquário desde pequenininho, toda vez que voo em lugares que tem aquários super bacanas, eu faço questão de assistir, de assistir não, de ver, é uma coisa que realmente me hipnotiza. Eu fico lá dentro, sinto uma paz enorme, talvez em outras encarnações já tinha sido um peixinho. A gente vai pra um break e na volta, Ari Testa vai me ensinar a fazer uma lasanha de bacalhau e por consequência você vai aprender. Não sai daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto